eu estou de volta a nossa saga do design meu nome é andré e esse vídeo faz parte de um curso de programação orientada a objetos que eu tô dando na unicamp na verdade ele está dando continuidade ao vídeo anterior a esse que tem esse mesmo título projetando um jogo com componentes só que esse agora é a segunda parte então você tem que assistir o vídeo anterior para entender o que eu vou falar aqui senão você vai ficar perdido tá certo então no vídeo anterior eu só vou ter retomar rapidamente é a gente é falou tava tratando de um problema que era o design de um jogo do p peraí que eu então a idéia básica é que a gente está fazendo um jogo em que eu tenho um pato que está no espaço eu faço o celular e eu posso com o teclado mover esse pato e aí a gente começou a fazer o projeto desse desse jogo aí tá certo então eu comecei a pensar assim vamos relembrar aqui o projeto né a gente primeiro trabalhou nesse nível aqui e a gente viu então por exemplo que eu ia ter um componente ali um bloco né que é responsável por receber entrada do teclado que o usuário fez da movimentação e ele avisa um outro carinha que era um que era responsável pelo espaço que atualizar o espaço e tem um terceiro que é o de visualização que conforme você mudar seu espaço ele atualizar a visualização é eu tô passando rápido porque a gente viu isso em detalhes no vídeo anterior tá aí a gente chegou nessa nesse detalhamento aqui tá em que eu tenho um componente ali que eu guardei toda a parte de interação com o outro usuário não é eu tenho um segundo componente que guardou toda a parte de do espaço e a gente chegou à conclusão que vale a pena colocar nesse componente tanto o cara que guarda os dados do espaço quanto aquele cara que controla a movimentação e finalmente um outro componente ali em cima que é o responsável pela visualização que ele ia conversar com esse componente do espaço para refletir lá na tela dele a visualização do jogo tá certo eu coloquei sublinhado aí de vermelho uma questão interessante que é nós estamos lidando com eu organizei de propósito um pouco né um rascunho né isso é um ensaio não é na forma de modo eu vi o controle controle eu tinha mencionado isso em vídeo anterior a ideia básica aqui eu eu separei o cara que controla o modelo né do cara que que faz toda a parte de interação que eu tô chamando de controller e o cara que cuida da visualização nós que não necessariamente são três componentes poderia a depender da complexidade do projeto poderiam ser três componentes mas eu decidi que eu achei melhor que fossem dois mas eu coloquei o modelo e o controle e em em classes diferentes eu não tenho expectativa e aí essa mensagem vai para os meus alunos da disciplina que estão implementando o jogo que vocês usem model e o controle até porque precisaria talvez um aprofundamento maior em como se usa o modelo etc que eu não fiz eu só tô dizendo para vocês terem consciência que saber que você pode fazer essa separação pode ser interessante tá certo é uma das coisas é que você tem que se perguntar quando você toma uma decisão de projeto é porque eu estou fazendo isso por exemplo porque que eu separei um componente viu né e essa é uma pergunta importante tá é e quando você toma decisões de projeto você não tem que perguntar se é certo ou se é errado a porque era certo não não tem a ver com certo você tem que saber com o que que você ganha o que você perde separando o viu por exemplo o que que eu perco bom eu aumentei um pouco a complexidade do meu projeto que ao separar esse componente toda a comunicação entre ele e o outro para ele fazer atualização na tela etc ficou mais burocrática e provavelmente mais custosa então eu paguei um preço ok que eu ganho olha eu posso imaginar que eu tendo viu separado eu posso pensar na visualização de forma independente por exemplo poderia começar o meu jogo vocês até poderiam fazer se vocês quisessem com um viu que só trabalha com caracteres na tela que é bem fácil de implementar simplesmente em alguns minutos e eu faço toda eu construo lógica do meu jogo quando eu já tô seguro da lógica do jogo eu tiro esse viu e troco por um viu que é gráfico por exemplo então vocês veem que você consegue pensar em cada coisa de forma independente eu também ganho o fato de que se eu quisesse pegar esse jogo fazer uma versão para desktop e uma versão para celular e uma versão para web eu poderia trocar só o viu né para ter visualizações diferentes e o resto da lógica eu ficaria igual eu reutilizaria então tem vantagens quando a gente faz essa separação e a pergunta sempre para você tem que ser o que eu ganho que eu perco o design é uma área muito bacana é uma área muito interessante mas você começa a aprender e começa a entender que ela é uma nova habilidade não é porque tem muita gente fala assim poxa mas eu sou tão bom em programação e agora quando chega no design eu fico me perdendo mas é uma nova habilidade que você vai ter que desenvolver nem sempre um cara que sabe programar ele é um bom design tá e eu acho muito importante você aprender a fazer um bom design para você construir sistemas de uma complexidade maior uma outra questão que você pode olhar nesse projeto e pode se perguntar é o seguinte André quando você separou por exemplo o comand num componente só você não exagerou porque na verdade o comand ele só vai pegar as entradas do teclado concorda comigo e repassar ele não faz quase nada então você meio que pegou pesado vocês têm razão tá certo então por que que você tomou essa decisão de design bom muitas vezes a minha decisão ela tem várias várias respostas uma delas é que vocês quando estão fazendo esse jogo vocês estão usando um exemplo que a gente chama um toy problem vamos chamar assim né mas é pra mas é importante vocês aprenderem princípios que depois vocês vão poder usar em sistemas maiores tá certo e aí algumas coisas eu realmente faço de propósito que eu preciso ensaiar com vocês algumas construções como aquela de você separar o cara que faz de todos os comandos por outro lado você pode pensar nisso de uma outra maneira você pode pensar como um exemplo que eu acho que eu já falei aqui que é imagina que você vai construir um shopping center tá certo quando você vai construir um shopping center não só você tem que pensar nas grandes decisões né estruturais e aí depois você vai construir nas partes internas então por exemplo eu tô pensando que vai ter um bloco ali que é responsável por toda a parte de controle que começa com o teclado mas no futuro eu posso colocar mouse eu posso fazer ele ler coisas de um arquivo e repassar então ele pode crescer né então eu começo pensando nas decisões maiores mesmo que eu não implemente tudo até o mínimo detalhe aí depois eu vou refinando até onde eu consigo a segunda coisa que vocês têm que pensar que é interessante que muitas vezes quando você faz um design você é é pode fazer o design pensando no crescimento né é quem mora em campinas deve conhecer um shopping center chamado shopping não pedro que ele foi construído com dois imensos corredores horizontais paralelos só que eles deixaram um terceiro no meio não construído uma área fechada que a gente nem sabia que existia é é ali feito um é quando o shopping começou a crescer tanto que começou a ter uma demanda muito maior eles então pegaram essa área do meio e construiu um terceiro corredor eu não sei se isso estava previsto essa possibilidade necessidade no projeto original eu creio que sim e isso me parece uma decisão interessante de design de projeto e eu quero trazer essa decisão para cá nós que eles conseguiram fazer isso facilmente que eles no projeto pensaram mesmo não tendo implementado muitas vezes quando você faz um projeto você tem que pensar dessa maneira então quando eu pensei no meu componente comand ali eu tô pensando no futuro espaço de crescimento mesmo que nesse momento ele seja pequeno tá certo então essa é a lição quando a gente tá pensando em design ele depende note então que a sua mente ela ela vai numa direção um pouco diferente do que aquela do programador que quer resolver um problema e muitas vezes muito rápido e sem seguir esses caminhos que o design nos leva bom agora que a gente fez toda essa discussão a gente vai começar a sofisticar o nosso design tá certo então eu prometi para vocês no vídeo passado que a gente ia refinar esse design e é verdade nesse refinamento eu quero que vocês pensem comigo o seguinte eu vou começar novamente sem pensar em componentes tá e depois a gente vai descer nos componentes a mesma ideia do top down então eu quero que vocês pensem comigo sem pensar em componentes ainda que existe aquela matriz que eu chamei do meu space certo bacana e essa matriz ela agora eu quero mudar o design dela eu quero que cada célula dessa seja um novo objeto tá novo objeto aqui que eu vou chamar de céu por exemplo que é uma célula que pode ter alguma coisa nela como uma árvore um pato ou nada mas ela vai ser um objeto é uma decisão minha de projeto tá do outro lado vocês se lembram que visualmente eu tinha um espaço visual aqui que também está organizado não é como se fosse um um espaço em grid vamos chamar assim e aqui eu tenho lá por exemplo o pato eu tenho aqui a árvore e esses caras eles correspondem aos caras que tem na matriz tá certo só que cada um desses vai ser uma imagem não é um a gente pode chamar de um de label se quiser pensar em java representando uma imagem que vai ser apresentada na tela então agora também vou fazer um upgrade tá então eu vou fazer o seguinte eu vou pensar em cada um desses caras também como um objeto de uma classe independente pode ser um herdeiro de jlabel por exemplo se você quiser pensar em termos de programação cada um desses caras aqui vai ser um herdeiro na verdade é eu vou imaginar no fundo a minha tela como uma matriz de desses caras tá então eu vou ter é mesmo os espaços que estão vazios tá eu vou pensar que ele tem jlabel sem nenhuma imagem dentro então agora eu quero que vocês pensem comigo é eu vou chamar esse cara aqui de ver o céu tá viu o céu porque porque esse cara agora o ver o céu tá ele é o correspondente né então esse aqui é o céu que representa uma célula do espaço pode estar vazio ou não e eu vi o céu representa uma célula visual que pode estar vazio ou não então eu estou entendendo que esse cara é o correspondente visual desse eu acho que eu tô seguindo a mesma lógica do anterior só que no nível de granularidade menor eu tenho uma célula célula aqui e eu tenho uma célula lá certo visual tudo bem eu tenho uma matriz de células aqui e eu tenho um grid de células visuais do lado de lá tá certo pode ser uma matriz se você quiser também não tem problema matriz de células visuais do lado de lá tá então a gente deu o primeiro passo a gente tá pensando conceitualmente eu vou agora descer um nível e pensar com vocês o seguinte é eu vou pensar agora só não uma unidade tá só numa então eu quero que vocês vejam agora que eu tô reduzindo e eu vou pensar veja como isso é bonito é isso que vocês têm que aprender a fazer no design sabe sair um pouco de só ficar em casa codificando e começar a pensar nessa forma conceitual de como você co-projeta o teu negócio desenha as escalas escute pensa nas interfaces cara tá então eu vou pensar aqui que tem um componente de um lado que é o meu céu eu vou chamar aqui de céu certo e eu vou ter um outro componente do outro lado que eu vou chamar de viu o céu o céu viu pode ser céu viu também tá bom agora eu vou sentar aqui e vou fazer um ensaio mental de pensar como o céu conversa com o viu o céu faz sentido para vocês bom então eu vocês podem pensar naquela ideia do observa é como se o viu o céu ele ficasse observando o céu tá e aí pode acontecer o seguinte o céu ele pode fazer o seguinte toda vez que ele mudar por exemplo pato entrou na célula toda vez que ele mudar ele avisa o viu o céu então na verdade cada céu só é conectado com um viu o céu né é um para um mano a mano aqui certo então quem é que chama a ação é o céu ele que notifica então ele tem uma interface requerida tá quem é que é notificado toda vez que muda é esse cara aqui concorda então vai ter uma conexão aqui tá certo e aí eu tô lá no módulo tô lá quietinho beleza no módulo e aí alguém me avisa assim entrou o pato tá que eu faço né entrou um pato aqui né então meu estado o meu valor que era vazio que era vazio o espaço vai mudar para p agora que que eu faço eu aviso esse cara aqui amigo entrou o pato certo que que esse cara faz esse cara vai dizer assim irmão beleza quem é o a imagem correspondente do pato ele vai ter essa lógica né vai buscar lá a imagem correspondente do pato essa aqui ele carrega a imagem do pato tá certo e atualiza na tela na posição em que ele está certo então ele sabe que posição ele está tá e ele atualiza a imagem do pato tá tudo bem bom agora que eu pensei no nível mais baixo nas células eu vou subir eu vou dar um zoom out e vou imaginar mas tudo bem André ficou lindo isso que você falou mas como é que esse negócio vai na prática funcionar tá tudo bem é vamos então voltar aquela visão só que agora vou pensar em componentes maiores tá muito bem então eu quero que vocês pensem comigo assim você vai dizer assim André tudo bem então eu tenho dois grandes componentes aqui tá eu tenho um camaradinha aqui maior grandão vamos voltar ao nível maior agora tá certo que peraí deixa deixa eu deixa eu desenhar maior mas não tão maior eu tenho aqui um componente maior que eu posso chamar de space certo e eu tenho um outro componente maior aqui que se eu quiser eu posso chamar o passeio preto eu posso chamar de view muito bem e os menores bom o space tá ele vai construir uma matriz certo uma matriz certo então imagina que o space começou o trabalho dele né ele começa a construir uma matriz e em cada posição dessa matriz ele vai colocar um componente céu André precisa ser componente tá eu vou explicar para vocês que se não for vai complicar a comunicação porque a comunicação é feita através das interfaces e aí o space teria que afunilar isso para conversar com o view então talvez seja melhor esse cara ser um pequeno componente mesmo tá bom então imagina que o space começou ele foi lá e criou uma matriz e para cada posição daquela matriz ele instanciou um outro componente que o componente céu para cada posição tudo bem então esse cara tem lá interface requerida dele tudo bonitinho cada posição da matriz vai ter um mesmo as posições vazias vai ter um céu que ele sabe que ele não tem nada nele certo bom daí o que que vai acontecer o view do lado dele vai fazer a mesma coisa vamos pensar que você prefere até fazer na forma de uma matriz porque para você melhor tá bom então eu pode fazer uma matriz aqui só que essa matriz ela não é uma matriz de modelo ela matriz de por exemplo componentes viu o céu que podem ser herdeiros de j frame por exemplo então vamos chamar que viu o céu certo então cada posição dessa matriz vai ter um componente desse certo bacana aí o que que vai acontecer a gente agora vai ter que fazer uma conexão descrição desses caras que estão na matriz da esquerda com os caras que estão na matriz da direita tá na verdade talvez o ideal seria que o da direita nem criasse ainda componente dele tá o que ou não na verdade ele pode ele criou todos os componentes dele ok bom aí o space ele pode girar pela matriz dele tá certo e chamar então lembra que o space ele tem uma interface requerida aqui com o view não é isso então esse space aqui ele pode ter uma interface aqui esse view tem uma interface aqui né e aí o space para cada componente que ele criou o céu ele pode chamar o view e dizer assim eu preciso de um par para a posição zero zero pois assim então ele sai correndo a matriz deles eu preciso de um par para a posição zero zero aí o view manda a referência do view céu daquela posição aí o space vai lá e conecta o céu com o view céu não sei se você entendeu então vou repetir aqui o space criou a matriz dele o view criou a matriz dele né e vamos imaginar que eu tenho um sistema de coordenadas equivalente né aí o space vai lá e agora depois que ele criou ele varre a matriz dele na hora que ele for conectado com o view né ele tá conectado com o view ele vai varrer a matriz dele diz assim viu eu preciso de um par para a posição zero zero aí o view manda a referência desse cara eu conecto aí eu vou para o zero um viu eu preciso de um par para zero um ele manda a referência eu conecto e aí a gente vai fazendo assim o que que eu vou ter no final eu vou ter duas matrizes onde cada célula da matriz um tá conectada a matriz dois tá isso não dá tanto trabalho para fazer parece que é difícil mas não é muito difícil de fazer qual a grande vantagem desse negócio a grande vantagem é que esse sistema ele depois que você montou isso ele funciona quase que sozinho né porque eu quero que você imagine que o pato tava nessa posição aqui olha tava aqui ó tudo bem quando o pato entrou nessa posição o view a célula dessa posição foi notificado então na verdade agora ou eu botei o p aí na matriz mas o p não tá na matriz mesmo né na verdade vamos desenhar eu vou desenhar até numa tela independente para você entender o negócio tá certo para tirar esses componentes do meio e você entender bem a vantagem do negócio então eu quero que você eu vou olhar só as matrizes aqui agora tá tá e eu vou pegar duas células dessa matriz essa cela ela tem um céu dela certo um componente céu dela e essa cela tem um componente céu dela tudo bem bom e aí eu vou desenhar o view equivalente do lado de cá isso é lindo eu adoro fazer isso eu passo a vida inteira fazendo isso porque design é muito bonito aí eu tenho uma matriz do lado de cá certo e aí eu tenho para essa posição aqui sei lá tá tá meio aproximado tá gente vocês vão me desculpar eu tenho um cara que tá conectado nesse aqui né e para a posição seguinte que é essa de baixo eu tenho outro cara que tá conectado nesse aqui maravilha muito bem agora eu quero que você eu quero que você veja o seguinte imagina que o meu pato tava na cela do de um dos componentes então no fundo no fundo quando eu digo que o pato tá nessa célula significa que o componente que tá naquela célula tá lá dentro com a informação que tem um pato lá e o outro componente de cima tá com a informação que tem um espaço vazio consequentemente como eles estão alinhados sincronizados né o componente correspondente né o componente correspondente do P tem na tela um desenho de um pato mesmo tá certo e o outro tem um não tem nada tá um espaço vazio bom então ele tá assim né agora vamos imaginar o seguinte o usuário apertou uma tecla e pra mover o pato pra cima e aí o comand mandou pra cá e eu resolvi mover o pato pra cima tá certo o que que o space vai fazer o space vai avisar esse componente do P amigo o pato não está mais aqui e isso é um espaço vazio e vai avisar pro outro componente deixa eu pegar uma cor mais que destaque mais né amigo o pato não está mais aqui e aqui tem um espaço vazio e vai avisar pra esse componente amigo não tem mais espaço vazio aqui e agora aqui tem um pato tá esses componentes ele só faz isso o space só faz isso mas nada não precisa se preocupar com mais nada por quê porque esse componente ele já vai avisar o outro amigo agora o estado mudou e ao invés do pato não tem nada esse cara vai lá atualiza e desenha nada esse componente vai avisar pro parceiro dele amigo mudou agora não é mais um espaço vazio agora é um pato esse cara vem aqui e troca a imagem da tela por um pato note que esse modelo ele tem uma diferença do anterior ele é um pouco mais difícil de construir no começo mas é mais fácil de você manter a atualização dele na tela ele não é tão difícil de implementar quanto parece a outra vantagem desse modelo especificamente é que você não precisa ficar refazendo toda a matriz redesenhando toda a matriz cada vez que houver uma mudança na tela você só mexe nos caras que foram afetados os outros nem são notificados então se eu só mexer em duas células somente essas duas vão ser notificadas lá na interface e vão mudar as outras continuam como estão e isso torna essa comunicação bem mais eficiente tá certo? esse design é melhor que o anterior? depende do ponto de vista depende da necessidade não existe certo e errado tá? pode ser que em uma certa situação em uma certa situação você pode considerar ele muito complexo que o outro é mais simples é uma decisão sua eu quero que vocês entendam que em design não existe certo e errado há decisões há prós e contras por exemplo, nesse caso você pensa aí o que que seriam os prós o que que seriam os contras tá certo? por exemplo você pode dizer assim olha, um pró desse projeto é que eu só atualizo aquilo que muda e isso é muito mais dinâmico isso é verdade é um pró o que que é um contra? eu tenho um overhead bem grande de memória porque agora cada posição da célula vai ter um objeto ele vai estar conectado com outro objeto então tem todo um overhead aí de como eu vou lidar nisso na memória é um contra mas pode valer a pena eu tenho memória suficiente às vezes tá certo? pode ser que por eu só atualizar o que mudou pode ser que a dinâmica da tela fique melhor mais rápida por exemplo é verdade também é uma vantagem outra vantagem é que a lógica de dinâmica do jogo fica bem mais fácil porque depois você construiu esse frame e que ele tá montadinho você só precisa se preocupar em ficar atualizando o o space e o resto vai acontecendo automático você viu que lindo isso? então é isso é muito importante pra vocês entenderem a importância do papel do design muitas vezes se você sabe previamente montar um design adequado o seu jogo ele vai ficar mais fácil até de implementar na hora que você resolve implementar fica muito mais fácil porque mentalmente você já organizou as ideias você já sabe quais são as interfaces note que a partir do momento que eu fiz com vocês esses ensaios mentais aqui de como os componentes vão conversar você consegue já começar a desenhar essas interfaces né? porque aí o próximo passo vai ser o seguinte você vai pegar os componentes e vai pensar assim ah quais são as interfaces né? então não não é isso que eu queria mostrar eu queria mostrar é esse aqui eu consigo olhar esses dois caras e dizer assim qual é a interface entre cell e view cell pensa e é isso que é interessante quando você fala de interface separado eu não estou pensando na implementação eu estou pensando assim toda vez que o cell avisar o view cell que ele tem que atualizar o que que ele vai passar como parâmetro então eu estou pensando em uma interface aqui ó tá? que vai ter um método é update por exemplo pode ser um método né? aí você diz assim tá mas o que que ele avisa o que que ele manda né? é pra outro ele pode mandar um actor que seria um caractere dizendo quem é aquele cara que está na célula que é uma é um char por exemplo esse cara é um char né? e aí o outro baseado nisso vai lá e atualiza a tela então note eu começo a pensar na interface do negócio sem precisar entrar no detalhe da implementação essa é a brincadeira tá certo? bacana então pra quem não é o meu não é meu aluno não me conhece nesse canal é eu vou deixar aqui o endereço da minha página caso caso você queira é ver outros vídeos saber um pouco mais sobre mim tá certo? muito obrigado então é www.ic.unicamp.br barra tio Santanque que é meu sobrenome se escreve opa eu já ia esquecendo o n olha primeira vez que eu comento Santanchê se inscreve tá? provavelmente no vocês já sabem onde é meu canal porque é onde você está assistindo esse vídeo aqui é um h ok? obrigado obrigado tchau tchau